Um cenário completamente diferente daqueles outros dias, né Marcelo? O Adiel, nosso cinegrafista, tá mostrando aí, ó. A gente via vários profissionais da imprensa aqui nessa área. A gente só tem agora alguns carros nossos da Record. A gente não vê mais aquela movimentação de policial entrando e saindo, como a gente tava vendo nos outros dias, nem de viatura. Esse aqui é o estacionamento onde a gente tava e ficou durante todos esses dias. E tinham várias viaturas aqui, né? Eles vinham pela BR-070 e chegavam aqui em alta velocidade e entravam aqui na escola. A escola hoje, ela tá sendo arrumada, tem pessoas limpando lá dentro, mas a informação que a gente tem é que a polícia vai continuar usando a escola como um ponto de apoio aí pra continuar essa investigação. A operação de mata, aquelas de buscas, não existe mais. Com a prisão e morte do Lázaro, ela acabou. Mas as investigações continuam sim, porque a polícia quer saber quem era essa rede de apoio que ajudava o Lázaro, né? A gente sabe que o Lázaro, quando foi preso, encontrado pela polícia, ele tava com a barba feita, foi até um detalhe que chamou muita atenção, né? Porque como é que uma pessoa que tá fugindo da polícia há 20 dias tá ali com a barba feita, sobrancelha feita, todo arrumado? É difícil. Fora que ele tava também com uma mochila muito bem equipada. Tinha 4.400 reais em espécie. Ele tinha também comida, macarrão instantâneo, tempero, cebola, bolachas. Ele tinha ainda comprimidos, analgésico e antibiótico e duas armas que estavam com todas as munições deflagradas que teriam sido disparadas contra os policiais. Essas munições teriam sido disparadas contra os policiais durante a operação no confronto que ele acabou morrendo. Então, a polícia quer saber quem são essas pessoas. Já sabe que o fazendeiro tava envolvido e segundo o secretário de Segurança Pública, o Rodney Miranda, daqui do Estado, ele disse que o fazendeiro seria um líder dessa organização criminosa que envolveria aí a especulação imobiliária. Mas ele falou, tem mais gente envolvida e as investigações continuam. Ontem, inclusive, eles estavam fazendo, cumprindo o mandado de busca, apreensão e prisão também, no momento que o Lázaro foi preso. Então, eles falaram que hoje isso deve continuar, por isso as investigações continuam aqui na cidade pra saber quem eram essas pessoas que estavam fazendo essa rede de apoio pra o Lázaro. Ô, Lorena... Porque mesmo com a morte dele, as investigações continuam e as pessoas vão responder por esses crimes. É, atenção, porque novas prisões podem acontecer a qualquer momento. Agora, pelo que a Lorena mostrou, não tem movimentação nenhuma. Não sei se você já chegou ali, Ô, Lorena. Tem um... tipo uma janelinha ali, nesse portão, né? É que dá pra visualizar lá dentro. A gente não estava mostrando antes, porque era uma base da polícia. Tinha estratégia, tinha tudo ali. Tem como a gente mostrar... Você chegar lá primeiro, ver se tem algo de diferente que não pode ser mostrado. nosso cinegrafista chegar lá, pro pessoal de casa ter uma noção de como é esse espaço, de como é essa escola. Deixa eu te falar, Marcelo. Mais cedo, o pessoal aqui ajuda muito, né? Tanto os comerciantes, até o pessoal na base mesmo. Durante esses dias, nós, repórteres que estivemos aqui, por exemplo, a gente precisava usar o banheiro muitas vezes. Eu cheguei a usar o banheiro aqui uma vez, quando o QG estava cheio de policiais, eles deixaram entrar, né, pra ir no banheiro e sair rapidinho. Deu tudo certo. Hoje pela manhã, eu pedi novamente. Tinha uma mulher ali, eu falei, olha, a gente pode utilizar o banheiro, porque a gente chega muito cedo aqui pra passar essas informações. Ela falou, entra, mas não grava nada. Eu falei, não, não vou gravar, só vou usar o banheiro. E usei o primeiro banheiro que estava ali disponível já logo dentro. Então, eu não vi nenhuma viatura. Essa é a impressão que eu tive quando eu entrei lá, tá? A gente não pôde filmar, a gente não pode chegar ali pra mostrar, mas eu vou te falar o que eu vi quando eu entrei ali pra usar o banheiro. Não tinha viatura da polícia, tinha só um pessoal limpando, inclusive, ali as salas e tudo mais. Mas a informação que a gente tem é que a polícia vai vir aqui ainda pra ter como apoio isso aqui ainda pra investigação. Mas eu entrei agora há pouco e não tinha movimentação de policiais hoje pela manhã. Agora, pode ser que elas estejam arrumando espaço pra que esses policiais voltem aqui. Vou mostrar só ali um pedaço, mas como ela já pediu pra gente não mostrar, a gente não vai mostrar, né? Inclusive, essa semana, Marcela, a gente teve acesso a imagens exclusivas lá de dentro, né? Mostrando como é que funcionava essa escola pra esse quartel general. A gente mostrou os alojamentos desses policiais, como é que funcionava a comida deles, né? A alimentação deles. E tinha até uma sala de centro, um centro de controle e comando, que, lógico, eles não mostraram imagens que pudessem comprometer o trabalho da polícia, mas mostraram mais ou menos como é que funcionava essa central de comando, né? Essas imagens exclusivas, a Record teve acesso e mostrou como é que funcionava o QG.